Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Odds trazendo mais um vídeo pra vocês. E bem galera, no vídeo de hoje é uma nova atualização que caiu no patch aqui, que é o patch Gens of Nougat. Mano, caíram umas quests aqui muito insana mesmo, tá ligado? Mano, eu resolvi farmar pra pegar esse patch, eu comecei a farmar ontem à noite, eram mais ou menos umas 2 horas da manhã. E foi a hora que eu comecei, e vim acabar mais ou menos umas 4 e pouco da manhã, foi quando eu peguei 99. E bem galera, só está faltando um pra me pegar, e também quero agradecer ao Júnior por ter me falado sobre essa atualização que caiu no patch. E bem galera, manos, vocês tem que verem essas quests que caíram nesse patch, essa nova atualização. Você tem que ver, ficou muito insana mesmo. Aí Júnior, valeu mesmo mano, pelo que você me falou, por você ter me notificado sobre essa nova atualização nesse novo patch aí. Beleza Júnior? Valeu mesmo aí, mano, pela força que você me deu aí, viu cara? E bem galera, é pra vocês pegarem o item aqui, que é o D-Walb Coins, se eu não me engano, acho que é assim que se lê esse nome. Pra você pegar ele, é bem fácil. Tem duas quests, tem a primeira que é dos Fui, que é Friacaut, e tem do segundo que é dos Legendas. Bem, a do primeiro cara, você vai precisar de Anciente Stagio de Chester, PC of Future Trust e Idolo Hearts, acho que é assim que se diz. É, todos esses itens aqui, dropam aqui nesse lugar mesmo, é, todas essas quests, todas as duas quests se completam aqui nessa hunt mesmo. Então as quests são bem fáceis de se completar, não há dificuldade. E somente o boss que você vai ter que matar, que é um pouquinho chatinho, mas rapidão você mata ele. É, bem, eu vou pegar somente a Quest Fui, que ela dropa de 1 a 2 ou a 3, mas é bem óbvio que vai sempre cair 1, pra mim vai sempre cair 1. E eu tenho a possibilidade de dropar de 2 ou 3 a mais. E a dos Legends, é, eu sempre vou receber 2 e tenho a possibilidade de drop de 3 a 5 aleatoriamente. Beleza galera? E bem, é, essa daqui, é, eu já vou completar ela aqui, você tem que matar esses Space Anonymous, acho que é assim que se diz. Espa, nossa deixa eu ler essa parada aqui. Space, Space Time, Space, Space Time Anonymous, acho que é assim que se diz. É, essa quest aqui é bem fácil, você só tem que simplesmente matar esses bichinhos aqui, até draw, até completar a quest, a quest é bem rápida de completar. Coisa de, em mais ou menos 5 minutos você completa essa quest, então, bem rapidinho, não demora muito não, é coisa rápida você completa ela. Então galera, o que eu quero falar, sobre esse patch, cara, tem umas patches nele muito insana mesmo, muito insana mesmo. Você sabe o que é insano, cara? Você sabe o que é um farm que você fazer naquele patch, cara, que vai, que vai pagar todo o seu prejuízo que você teve, perdendo tempo lá no Lugat Lab? Cara, esse patch é foda, é foda mesmo. Desculpe pela palavra pesada, mas é, é um patch de, de arrancar o cabelo da, da cabeça, tá ligado? Porque, mano, é um patch muito foda. Só um ruim, galera, é que quem, o único que vai poder ter acesso às quests desse patch, vai ser os legendas, tá ligado? Então, pra quem é free account, cara, não vai, ele não vai conseguir comprar, então nem vai compensar pra ele, se ele colocar a legenda agora e, e comprar o patch e usar, quando acabar seu legenda, você não vai poder, nem, nem sequer abrir as quests. Então, isso que é um pouquinho chato, entende? Mas, cara, você que é legenda aí, que é membro aí no jogo aí, cara, você tá esperando o que pra você farmar esse patch? Me diz, você tá esperando o que? Você tá esperando cair pedra do céu, cara? Mano, farma esse patch, pega ele, porque vale muito a pena pegar esse patch. Esse patch é 10, tem, tem umas quests muito, muito louca, além das quests ser um pouquinho difíceis, tá ligado? Porque, pelo que eu percebi, que eu tava olhando na wiki, esse patch tem umas quests bem chatinhas de se fazer, tá ligado? Principalmente pelos itens que ele pede, ele pede muito item, ele pede alguns itens, cara, que, que é inconformável, cara, você dar os itens que ele pede em troca de pouca coisa, tá ligado? Mas, a última quest desse patch, cara, se você olhar, você vai falar dito assim, vale a pena, vale a pena eu ter gastado esse recurso num, pra mim pegar isso, tá ligado? Mas, é coisa rápida, bem galera, eu vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo, e volto assim que eu completar essa quest, beleza galera? Vou lá então, rapidão, e daqui a pouquinho eu volto aí, vou lá então, fui! Tchau, tchau, tchau! Voltei galera, e já completei a quest aqui, deixa eu dar um twinings aqui, pronto, peguei 100, é, cadê meu patch, né? Aqui, bem galera, peguei 100, já vou pegar esse patch aqui, aproveitar e já bater um print também, é lógico, tem que ter um print, já era, vou dar uma pausa aqui, e já voltei, beleza galera? Voltei galera, e vamos já completar aqui, rapidão, ainda dá um twinings aqui, pronto, genes of nugget, bem, deixa eu ir pra um lugar onde é que vocês possam ver melhor, é, join, yoga mesmo, vai pro 21, 21 mesmo, e rapidão, e já tem um negro aqui, lá ó, e essa brisa? Deixa eu ir pra outro então, join, yoga, 21, 21, 21, é, bem, deixa eu já subir aqui em cima aqui, ad, genes of nugget, aqui, bem galera, é, simplesmente você pode clicar nele, Já vai abrir as quests, eu acredito, aí abriu, cara, olha só quanta quest, cara, vou comentar cada uma delas, é, essa daqui, é, você vai precisar do, unidifend 13, Recipe of nugget, bolshar of nugget, bolshar of nugget, bolshar of nugget, onion of memory, essence of nugget 100, é, totens of nugget, é, ultimate, darkness, ser, é, darkness, genes, é, você drop, Você pode, você ganha um, gemstone, recipe of nugget, bem galera, esse recipe of nugget, aqui ó, isso daqui, é, é, é um item muito chatinho de dropar, você, esse item fica lá em TCCSWINOT, é, deixa eu ir lá pra vocês, mostrar pra vocês, joinha em CITADEL 1, mostrar já pra vocês com esse recipe, bem galera, quem é da antiga aí, mais ou menos da época de 2009, mais ou menos, eu acredito, não, 2009, Acho que é, mais ou menos em 2009, mais ou menos, provavelmente tá lembrado da época que tinha esse recipe of nugget aí, pra você pegar as armas, que era pra você pegar a arma, acho que era, rex, acho que era rex of nugget, é, bloater of nugget, shadow of nugget, voider of nugget, tá ligado, off nugget não, é tudo off mil tons, na época, né, é, quem é da antiga, tá lembra, Tá lembrado que, pra vocês pegarem essa arma, você precisava ter esse recipe, tá ligado, esse recipe, você só podia ser, só podia ser obtido, se eu não me engano, na época, era você, era comprando, se eu não me engano, por aces, eu acho que é isso mesmo, eu não me lembro muito bem, não, não, não era comprando por aces, não, era por quest mesmo, Você completava uma quest, você ganhava ele, então, tipo, quem é da antiga, tá ligado, que, esse recipe of nugget aqui, tá ligado como é que era Bem, esse recipe aqui, pra você pegar ele, você vai precisar de Blade of Actify, acho que é assim que você lê, Essência of Nugget, Carp Celestial, é, Celeste, nossa, cara, Celeste, Celeste, É, Cowars, você vai precisar de 15, e DeWalb Coins, você vai precisar de 10, é, você, Aqui na descrição, aqui, tá dizendo que, Você, Pode dropar, a, Você tem chance de drop, pra esse item, então, Não é, simplesmente, Você pegou a quest aqui, você completou, você ganhou, então, Essa quest, ela funciona assim, Quanto, quanto mais você fazer, Mais chance você vai ter de dropar, Esse recipe, então, Um exemplo, você fez uma vez, Se você tiver sorte, você vai dropar de primeira, Agora, se você não tiver sorte, você só vai conseguir dropar, mais ou menos, de terceira, pra quarta vez, mais ou menos, então, É um pouquinho, chatinho, de dropar esse recipe, É, caramba, eu vou morrer, Caramba, eu fiz merda, fiz merda, Eu fiz merda, Fiz merda, puta que o carinho, mano, Mas, beleza, deixa eu dar uma volta aqui, É, deixa eu subir aqui, Subi lá em cima, lá de novo, lá, E, O, você é um burro mesmo, hein, cara, Tá apavorado, é, cara, Eu apertei o botão errado ali, Ali naquela hunt ali, Apertar o botão errado é morrer, É, É complicado, cara, É complicado, Mas, beleza, Deixa eu subir aqui, de volta, aqui, Rapidão, já subi isso aqui, Isso é chatinho, Ficar fazendo essa volta aqui, toda vez, Pronto, É, cadê as quests lá de novo, Ops, File, Aqui, acho que é aqui, Contrato, Não, é quest, Tá viajando, cara, Tô, É, aqui mesmo, Nas quest, Mori quest, Aqui, é pra você pegar esse, Primeiro aqui, ó, Actify, Actify, Então, acho que é assim que se lê, Essa sword aqui, De um milhão e quinhentos de golden, É, Pra você, Comprar ela, Você vai precisar ter, É, Rank 10, Então, é coisa rápida, Que você pega, É, Rank 10 lá, Esses, Carvens, Celeste, Celeste, Acho que é assim que se lê, É um item, Que você dropa, Se eu não me engano, Eu não tô lembrado, Mais ou menos, Onde é que dropa, Mas, É um itemzinho, Bem chatinho, Vou tá passando, Depois eu vou tá gravando o vídeo, Ensinando, Como é que faz, Essa quest aqui, Beleza, galera? Então, Eu só tô só, Passando uma, Review rápida, Sobre essa quest pra vocês, Beleza? Bem, Isso daqui, Cês já sabem onde é que dropa, Essence dropa aqui, Na mesma hunt, É, De wall record, Cê, 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 Como é que chama? Lá na quest, Lá pra você, Daquele lugar lá, Então, Só uma review rápida, Então, Esse item, Galera, É um itemzinho, Bem chatinho, De drop, Bem chatinho, De dropar, Mas, Nada que um pouquinho de esforço, Não resolva, Tá ligado? É, Cadê? Deixa eu voltar aqui, Na primeira, Esse daqui, Eu ainda não sei, Eu tenho que ver ainda certinho, Onde é que pega esse, To make, Darkness, Gens, Mas, Beleza, Ah, Você vai completar, Depois que você completar, Essa quest inteira, Você vai partir pra outra, Que é, A forgem, Gens, 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 Unidifiend 4, Unidifiend 13, Gens of Nougat, Que é o pet, E, E, Gens, Tone, Recipe of Nougat, Recipe, Acho que é assim que se lê, É, Essa quest aqui, É bem rapidinha, É, Isso aqui, Se eu não me engano, É uma sword, Isso aqui também, É outra sword, Isso daqui, É uma sword também, Unidifiend 5, Unidifiend 31, Também é uma sword, Eu acredito, Isso daqui também, É uma sword, Eu acho que é sword isso aqui, Não lembro muito bem, É, Essa quest é bem rapidinha, Bem de se fazer, E você tem chance de drop aqui, Que é, Você pode, Ganhar, Ali, Nossa, Aliatoriamente, Algum desses itens aqui, Então se você completar, Você tem chance de dropar, Ou esse, Ou, Ou, Você tem chance de dropar, Gens of Nougat 3, É, Bloodstones of Nougat, É, Quartex of Nougat, Ties, Nossa cara, Ties, Ties, Ties of Nougat, E, Unidifiend, Gens, Stone of Nougat, Você tem chance de drop, Cair algum desses daqui, Na quest, Até agora eu não fiz essa quest, Que eu peguei o pet agora, Como vocês viram, Então eu não sei, Como é que está esse farm, A segunda, Você vai precisar de, Unidifiend 5, Gens of Nougat, É, Pet, É, Gens Stone, Recipient of Nougat, A quest aqui, Essa daqui é bem rapidinha, De se fazer, É, Unidifiend 4, Essence of Nougat 1, Gens of Nougat 5, E Quartex of Nougat 2, É, Você pode dropar, Aleatoriamente, Algum desses itens, Tanto como, Titan 3, Gens 4, 5, 10, 15, Ou 20, Você pode, Dropar, Dropar nessa quest, A de baixo, Forja, Dark Crystal Shards, From Nougat, For Nougat, Sanguina Nars, Cessing Slay, Unidifiend 5, Requisito, Gens of Nougat, Pet, Gens Stone Recipe of Nougat, A quest, Essa daqui, É bem, Rapidinha de se fazer, Também, É, Você pode, Dropar, Você pode, Dropar, É, Requisito, Para você fazer a quest, É, Unidifiend 4, Titan de Gens 2, Essence of Nougat 1, Gens of Nougat 2, Quartex of Nougat 2, E, Taisa, Nossa, Tazanite of Nougat, É 1, É óbvio, Né, Duh, Você pode, Dropar de 2, 3, 5, 10, 15, Ou 20, Drac, Drac, Dark Shards of, Nossa, Caralho, As ideias, Tomou uma perdidão aqui, Dark Crystal Shards, E tem também, Forge Diamond from Nougat, É, Essa daqui, Você pode, Dropar de, Unidifiend 5, Dropar, Requisito, Unidifiend 5, Gens of Nougat, Pet, Gens Stone, Recipe of Nougat, É, Pra você completar a quest, Você vai precisar de, Unidifiend 4, Taitan de Gens 1, Crystal Shards 1, É, Crystal Shards 1, Essência of Nougat 1, Gens of Nougat 1, E Quartex of Nougat 3, E Taitan of Nougat 2, Isso daqui, É, Bem rapidinho, Se vocês, Completaram lá de cima, E você pode, Dropar de, 1, 2, 5, 10, 15, 20, Ou, 30, Diamond of Nougat, Bem, Na minha opinião, Eu não recomendo, Que você faça, Essa quest, As vezes, Por um, Se você for parar, Pra pensar bem, Você pode, Até fazer, Essa quest, Mas tipo, Se eu não me engano, É chance, Cara, Então, Muitas das vezes, Nem compensa, Tá ligado, Mas pelo requisito, Que tá pedindo aqui, É um requisito, Bem, Bem, Bem rapidinho, De se pegar, E bem, É, Bem, Porque também, Eu não recomendo, Você fazer essa quest, Porque já tem a quest, De Diamond of Nougat, Que você, Completando a quest, Lá, Você ganha, 3, 3, Eu acho, 2, Se eu não me engano, Você ganha 2, Então, Você, Sempre quando você completar, Você pode contar, Com aqueles 2, Aqui não, Aqui você, Ou você, Dropa algum desse daqui, Ou você não dropa nada, Entende? Então, Muitas das vezes, Eu nem recomendo, Essa Diamond of, É, Essa Forged Diamond, De Front of Nougat, Então, Nem recomendo, Muito ela, É, Essa daqui, Eu recomendo, Bastante, Que é a, Forged Blood, Gens of Nougat, É, Nossa, Forged Blood, Gens, From Nougat, Que é para Nougat, Se eu não me engano, Assim, Unidifiend 5, Gens of Nougat, Pet, Gens Stone, Recipe of Nougat, E bem, Para completar, Quest, Você vai precisar de, Unidifiend 4, Titan de Gens 1, Da Crystal Shards 1, Diamond of Nougat 1, Essence of Nougat 1, Gens of Nougat 1, Bloodstones of Nougat 5, Quartex of Nougat 10, É, Você pode dropar de, 1, 2, 3, 5, Ou, 7, Bloodshends of Nougat, Detir, Active Fiend, Active Fiend, Eu recomendo muito, Você fazer essa daqui, Vocês, Farmarem para fazer essa quest, Por que que eu recomendo, Ó, Observem aqui, Acho que é, Aqui, Quest, More, Aqui ó, Só tem duas maneiras de você, Obter Gens of Nougat, Bloodshends, Tá ligado, Só tem por aqui, Você tem chance de dropar, É, 1, Ou, O Shadow Mose, É, Shadow Masumi, Quer dizer, Você tem chance de dropar ele, Então, Tipo, Quando você completar essa quest, Você tem chance de não dropar nada, E tem chance de dropar, Então, Muitas vezes, Nem compensa, Além de que, Essa quest aqui é para Mamrie, E a de baixo, Que é, Que é, Kiss the T-Void, Eu também não recomendo, Porque é um pouco chatinho de completar, É, Tender, Você dropa aqui no Dark Markai mesmo, É rapidinho, É, Um, Se eu não me engano, É 5% de drop, Farming, Farming of Shows, Isso aqui é um pouquinho chatinho de dropar, Isso daqui, É chato, Pra caramba, É, Block, Canc, É, Black Tower, Blade, Isso aqui é, Para você matar um Legend, Um Ferrari, Se eu não me engano, Mano, Isso daqui, Cara, É chato, É chato mesmo, Você demora pra caramba, Para você dropar um, Cara, Então, Muitas vezes, Eu não vou recomendar, Você fazer essa quest, Para você pegar, Para você ganhar isso daqui, Eu recomendo, Que você, Venha aqui no Gens, Patch mesmo, E já pegue, Direto por aqui mesmo, Que é bem mais rápido, E mais de boa, De completar, Beleza? E por último, Cave the T, Unidifiend, Gens Stone, Essa daqui, É, A, Essa daqui é a top, Tá ligado? É a melhor de todas, Requisito, Unidifiend 5, Redex Onix of Nougat, E Gens of Nougat Pet, Hum, Bem, Vai precisar de, Unidifiend 4, Unidifiend 5, The G-Strike Secret 1, Essence of Nougat 1, Nougat Apple Over 1, Gens Stone Recipe of Nougat 1, Unidifiend Gens Stone of Nougat 1, Bem, Olha só, O Requisito, Olha, O Requisito, Olha só, O Drop, Cara, É muita coisa, Mano, Daí tem, Gens 100, Dark Crystal Shards 100, Diamond of Nougat 70, Gens of Nougat 100, Blow the Gens of the T, Active End 40, Cara, É muita coisa, Além, Que você pode escolher, Um desses daqui, Somente um, Cara, Cara, Dizer uma coisa, Vale a pena, Comprar esse pet, Vale a pena, Você farmar, Para essa quest, Vale a pena, Para tudo nesse pet, Porque, É muito, Louco, O Drop, Desse, Pet, Mano, Mano, É o melhor pet, Até hoje, Que eu já vi, Para a farm, Do Nougat, Só, Não tem o, Aquelas paradas lá, Né, Que é, Como é que chama? Que é, Volchat, Tá ligado? Só não tem isso, Mas, De resto, Cara, É o melhor pet, Para a farm, Que eu já vi, Até agora, Para a Nougat, Cara, É o melhor, O melhor mesmo, É o melhor, Sem dúvida, Sem dúvida nenhuma, É o melhor, Bem galera, É, Esse vídeo, Já vai ficando por aqui, Se você gostou, Já sabe, Dê um like, Se não gostou, Dê um dislike, E é isso aí galera, Valeu por ter assistido, Esse vídeo, E, Falou, E eu vou partir, Farmar nesse pet, Um pouquinho, Beleza galera, Vou lá então, E, Fui até, O próximo vídeo,